POP TV, o popular na rede. Um belo sorriso abre portas para o mundo. Na clínica Araucária Sorriso, isso pode se tornar realidade. A equipe de dentistas é altamente qualificada para oferecer o melhor tratamento ao paciente. A clínica tem aparelhos top de linha, como raio-x digital, equipamento para anestesia sem dor e outros para garantir o melhor na ortodontia, implantes, próteses e tratamentos estéticos. A Araucária Sorriso fica na Avenida Doutor Vitor do Amaral, número 1600. Marque já sua avaliação pelo telefone 3607 2727. Olá pessoal que acompanha o POP TV. Estamos aqui na sede do COC. Estamos aqui conversando hoje com o professor Gidel, que é diretor-geral das unidades do COC em Araucária. E ele veio aqui porque o COC, mais uma vez, está inovando aqui em Araucária. Está trazendo uma super novidade aí para todos os pais, para todas as mães aí. Professor, então dito isso, que novidade é essa? Veja, no ano que vem, nós estamos... Na verdade, esse ano já estamos com a casa sendo preparada para iniciar as operações no ano que vem de uma nova unidade de educação infantil. Então o COC vai abrir a sua terceira unidade na cidade. Nós já temos duas em funcionamento. A unidade centro ali no HMA, a unidade bilíngue aqui na Prefeitura Dorico. Ali do lado da unidade bilíngue, praticamente do outro lado da rotatória, nós vamos abrir a nossa terceira unidade. Dessa vez, uma unidade exclusiva de atendimento à educação infantil. Então, um prédio feito e todo pensado para atender crianças do zero aos seis, sete anos. No ano que vem, especificamente, três, quatro e cinco anos. Então nós vamos abrir o maternal dois, três anos, o infantil quatro e o infantil cinco. Esse é o projeto do próximo ano. É o projeto. Pelo que você estava me falando, é o COC Kids, que tem essa pegada também, essa pegada bilíngue, né? Que é uma inovação aqui em termos de educação infantil para o município. E vai ficar ali naquele prédio, pessoal, onde até os mais antigos da Araucária lembram onde funcionava a Nadari. Que é um prédio muito tradicional ali, aqui de Araucária, que está sendo totalmente recuperado, né, professor? Totalmente. Nós estamos fazendo uma mudança gigante. É uma área maravilhosa e um prédio que precisava de atenção. Então, o que a gente fez? A gente fez outro prédio e usamos da área maravilhosa. Então, para você ter uma ideia ali, a gente está montando uma estrutura com oito salas. Salas com aquecimento de piso, garden salas. Então a criança sai da sala dela e vai direto para um garden fechado, com aulas de educação ambiental, com horta. Isso tudo dentro e incorporado à sua sala. Uma área de recriação, um parquinho coberto, fechado. Uma estrutura toda pensada, como eu disse, para atender esse público menor. Então esse COC Kids, ele é o filho mais novo do bilíngue. Por quê? Porque é onde eu vou receber as crianças menores dentro do nosso projeto bilíngue. Para se ter uma ideia, nesta unidade, 50% das aulas das crianças, elas estudarão no turno da tarde, aqueles que não optarem pelo período integral, 50% das aulas são em inglês. São dados por um profissional e um professor de inglês, acompanhado, obviamente, da professora regente de turma. Então a gente tem um projeto ali de trabalhar robótica, pré-programação com crianças, educação socioemocional, uma série de programas dentro do programa bilíngue. Porque a criança vai entrar nessa unidade Kids, que é uma unidade bilíngue do COC, e ela vai avançar até o segundo ano do fundamental, eu vou explicar isso, e para depois ela passar para a nossa unidade bilíngue. Então é assim, em 20, nós vamos adotar 3, 4 e 5 anos. Iniciar o projeto, botar a casa em ordem. Já com 3, 4 anos a educação é bilíngue. Já é educação infantil, bilíngue já. Com 3 anos é educação bilíngue. Então a gente já vai trabalhar com essas crianças. Aliás, é a melhor época para trabalhar o bilinguismo com uma criança. Criança de 3 anos é uma esponjinha. É uma esponjinha. Ela está pegando tudo. Então, assim, ali fazer a introdução da língua, ela vai ser alfabetizada em duas línguas. É completamente diferente de eu ensinar inglês para você. Vai me dar um trabalho. Vai. Vai me dar um trabalho danado. Ensinar uma criança de 3 anos é muito mais fácil, porque ele está absorvendo tudo. Então o projeto para 20 é 3, 4 e 5 anos. O projeto para 21, ou até segundo semestre de 20, é trazer até o berçário. Nós vamos atender o berçário, porque essa é uma demanda da cidade. E nós vamos levar essa turma até o segundo ano. Por que segundo ano? Porque é onde se alfabetiza. Então a criança vai entrar e vai até o segundo ano na nossa unidade de kids. A partir do terceiro ano, ele passa para a unidade bilíngue, que é onde a gente continua o processo dele e leva até o terceirão. Então, a partir do ano que vem já, que vai pegar 3, 4 e 5, os pais vão ter opção tanto integral como um período só. Exatamente. Já oferece a unidade de kids, ela já traz uma novidade até maior do que isso. O kids por si já é integral. Ele oferece a possibilidade. Os pequenininhos é quase que uma necessidade ser integral. Então, 3, 4 e 5 anos tem a opção de colocar em meio período, período da tarde, ou período integral, com alimentação, com refeição e tudo incluso. Mas também ela vai nos possibilitar atender o período integral até o quinto ano. Por que até o quinto ano? Vou dar um exemplo. Supondo que seu filho estude com a gente na unidade bilíngue no terceiro ano do fundamental. Você vai levá-lo até a unidade kids de manhã, vai deixar ele no kids e vai trabalhar. A gente vai ficar com ele, desenvolver todas as atividades do período integral, todas as extras curriculares, as aulas complementares. Ele vai almoçar com a gente dentro da nossa unidade kids e próximo do horário de aula dele, à tarde, que daí é lá na bilíngue, ele vai ser transportado pela própria escola até a bilíngue. E você vai de tarde e pega ele lá na outra unidade. Então, você vai entregar de manhã na kids e vai pegar de tarde na bilíngue. O meio do processo é todo por minha conta. Fica tudo por conta do COC? Tudo por conta do COC. Mas isso me permite oferecer período integral dos 3 até o quinto ano. Quer dizer, de 3 anos, do infantil 3 ou do maternal 2, depende da nomenclatura, mas isso vai até o quinto ano. Com possibilidade de algum pai que tenha uma necessidade de sexto até o nono também, até a gente poder atender, porque eu tenho um espaço todo preparado para isso agora. Professor, a estrutura que a gente passa por ali está vendo que está toda em obras ainda ali. A ideia de previsão ali, de termo dessas obras ali do COC Kids, é para terminar quando? Nós temos um prazo, nós temos uma meta abusada de conclusão dele até o final desse mês. Eu acredito que a gente conclua aí até 10 do mês que vem. Temos uns 30 dias, que a gente precisa finalizar o processo ainda no mês de novembro. Nós estamos hoje com o processo de tramitação legal disso, com proposta pedagógica e regimento aprovado, na Secretaria Municipal de Educação, isso aí já está tudo ok. Estamos aguardando, então, somente a visita para a vistoria e submeter ao Conselho Municipal. Eu tenho esse tempinho aí até dezembro. Eu pretendo resolver tudo isso aí em novembro e estar com isso feito. Mas, hoje, quem quiser informações, fazer uma reserva de vaga, já garantir a vaga do seu filho para o ano que vem, pode comparecer à unidade bilíngue, aquela que já está, que já opera, na Prefeitura Odorico, quer dizer, do outro lado da rotatória, já pode ir até ali. Procure o professor Marcos, que é o nosso diretor de relacionamento e matrícula. Ele vai atender, apresentar o projeto, explicar tudo certinho e você já consegue garantir a sua vaga. Para você visitar a unidade 100% operacional, vamos colocar aí uns 30 dias. E aí, convido a gente a ir lá a mostrar isso, quando tudo estiver pronto. Vamos lá, com certeza. A gente fala sobre isso, porque os pais, principalmente nessa etapa da vida da criança, têm uma necessidade e precisam visitar o colégio para ver se estão deixando, obviamente, qual que a gente sabe que está cuidando disso, mas para eles conhecerem essa estrutura e, como você mesmo disse, é uma estrutura que foi toda preparada, o professor estava falando que vai ter piso aquecido, ou seja, os pais vão sair, às vezes de manhã tem aquele medo de deixar o filho em casa, de sair de casa com o filho no frio, você vai poder deixar ele lá no coque, lá naquela temperatura tranquila durante todo o dia ali, sem nenhum tipo de problema. Esse é um dos cuidados que a gente tem. O pessoal fala assim, na educação infantil, a gente tem muita dó, vamos dizer assim, uma pena de pegar o filho pequenininho e levar para uma escola naquele frio, naquele julho, naquele agosto, porque a temperatura não ajuda tirar uma criança de casa. Eu costumo brincar nas reuniões que agora eu estou com dó, é dos pais, porque o filho vai chegar lá e vai estar 23 graus lá dentro. E não é 23 graus dependendo do ar ligado, porque ar, aqui em Araucária, ar condicionado e Araucária são duas palavras que se conflitam. É piso aquecido, o aquecimento é natural, então não há um mecanismo forçando o aquecimento do ar. O aquecimento é natural, o ar quente, o piso aquece, o ar quente sobe, o ambiente fica toda uma temperatura controlada. Esse é só um dos dengos, tem temperatura controlada, tem garden, tem parquinho coberto, e sem contar a estrutura. Isso é uma coisa engraçada, porque até uns tempos atrás eu atendi um pai nosso, que já estuda com a gente nas nossas unidades, e ele falou que queria matricular o filho no Kids. Eu falei assim, não, tudo bem, mas eu vou ficar pronto daqui uns 30 dias para você poder ir conhecer. Aí ele falou assim, não, a gente não precisa conhecer. Vai ficar bom? Ele olhou para mim, vai ficar bom? Eu falei, vai, vai ficar bom. Não, então eu quero fazer matrícula. Isso é uma história também que constrói. A gente sabe que o COC veio aí para Araucária já há alguns anos, e fidelizou mesmo os pais, as famílias com esse trabalho. Não é porque a gente está do lado do Gidel, não é que estou falando isso, a gente conhece. Então, professor, para a gente encerrar, os pais aí que querem fazer essa reserva, que querem conhecer o projeto com mais detalhes, visita ali a unidade bilingue, que lá o pessoal já está com todo esse material lá para explicar, e daqui uns 30 dias vai poder visitar lá, em loco, a nova estrutura. Exatamente. É lá na Prefeitura do Dorico 610, na unidade bilingue. O telefone direto lá é o 3552-6565. Pode solicitar o atendimento ali. O professor Marcos, que é o nosso diretor, é pessoalmente envolvido no atendimento. Essa é uma das marcas do COC, inclusive. Então, o professor Marcos está lá para atender. Então, você já pode, se você quiser, ir amanhã lá e já conhecer o projeto, entender como vai funcionar, já está disponível. Prefeito do Dorico 610, no 3552-6565. Procura o Marcos lá, porque ele vai te fazer um bom atendimento, tenho certeza. Então, ano que vem, ensino começa no COC, 3, 4 e 5, a partir de 2021, ou talvez, segundo semestre, já vai começar a atender berçário, que é a partir dos quatro meses. Resumindo a história, o COC, as famílias vão poder deixar o COC, a estrutura do COC em Araucá, vai oferecer desde o berçário até o terceirão. Desde o berçário até o terceirão. Dali para frente, eu deixo com a Federal, que daí é com eles, não é jamais comigo. Por enquanto, né? Mas, pessoal, eu te agradeço aqui o professor fazer esses esclarecimentos para a gente. Lá no jornal, como é uma área central, muito bem localizada, e uma área tradicional, várias pessoas entram em contato com a gente, perguntando o que vai ser ali, como é que vai funcionar. Então, está aí explicando para vocês, antiga nadária aqui no município de Araucária, um dos prédios mais tradicionais, ali na rotatória, da Alfredo Charvet com a Odorico, nova unidade ali do COC, COC Kids aqui em Araucária. Siga acompanhando o popular nas redes sociais, o popular especialista em Araucária.